Jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas panda, carcaça, ameaça, rachá Que coises, que coises, que coises que dá Jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem Jumento não é O grande malandro da praça